Oi mozada, tudo bom com vocês? Tomara que esteja, gente do céu. Se não tiver, não sei, faça uma coisa e não vai ficar. Eu tô até a tampa de serviço. Hoje eu já lavei roupa, arrumei a casa, fiz comida, lavei a louça, tô fazendo vídeo. A gente tem vídeo, só que agora pelo menos chegou uma hora boa, que é a hora de gravar vídeo experimentando as coisas, pubá. Hoje eu tô me sentindo esvarecido e sucumbindo, mas porém finíssimo. Porque hoje eu vou experimentar aqui as coisas veganas que vocês mandaram pra mim. Eu não sou de comer as coisas veganas, eu já fui em restaurante vegetariano e a comida é boa. Mas vegana não pode ter nada de origem do animal, né? Então hoje eu quero saber qual o sabor do vegano. Experimentar um monte de coisas aqui diferentes, pubá. Tomara que tenha gosto gostoso, né? Ai, passou um pelo de gato, alguma coisa aqui? Crem dos pássaros. Nem gato eu tenho, Senhor Jesus. É... O que eu tava falando mesmo? A gente chega da idade que se interromper já era, meu amor. Bom, antes de começar o vídeo, pubá, se inscreva. Eu vou ficar tão feliz se eu se inscrever. Tô tão cansado, hoje eu tô bom no colchor. Eu tô precisando que o sucesso se inscreva pra mim ficar feliz. Aperta o vermelhinho, não custa dinheiro, mas vai ajudar muito eu aqui. Não seja coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube... Pro YouTube, olha. Pro YouTube. Vê que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai tu chamar em vídeo do celular de vocês. Aperta o sininho também, pubá. Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, com canseiro e tudo. Música Primeiro de tudo que nós vamos experimentar aqui, pubá, É um chips... Como que é aqui? É um chips de arroz. É praticamente o que você faz quando você tá fazendo comida e fica com o zóio no Facebook, no WhatsApp. A hora que vê que queimou tudo o arroz por barra, fica aquele chips de arroz. E o pior é que fica gostoso, né? Arroz queimadinho por barra. Queimadinho, querida. Não tô falando torrado, não. Então esse aqui é um chips de arroz integral e milho, com sabor de churrasco. Tá escrito que é crocante e delicioso. Vamos ver aqui. Ah, e ele não é frito e nem assado. Nossa, mas como que fizeram isso? Que eu tô colocando no soco? Se não é frito e não é assado, como que é? Fica aí o mistério, né? Vamos abrir aqui pra vocês verem. Não tem cheiro de nada. Esse aqui é o sabor de churrasco. Cheiro que vocês verem. Olha que jeito que ele é. Uma bolinha, uma bolachinha, sei lá. Parece um brinco, né? Vamos ver se é gostoso. Se for gostoso, tá valendo. Eu quero saber como que fizeram isso aqui. Se não assar, nem fritar. Vamos ver. Tem sabor de churrasco? Nunca nesse Brasil, mas... É gostosinho, fubá. Mas é preciso que a gente tá mastigando o isopor. O isopor com sabor. Vou pegar meu pedaço só pra não dizer. Mais ou menos. Porra do desespero a gente come. Não é delicioso, mas é gostoso. Parece que é meio sem sabor. É as coisas fritadas que dão sabor, né? Vamos testar esse aqui também, fubá? Esse aqui é mesmo da família desse. Só que esse daqui é sabor de presunto. Olha, sem fritura, sem conservantes, sem corantes artificiais. Sem emoção nenhuma, né? Se não der uma entupida na veia, não tem emoção na vida. Espera aí, vamos ver. Primeiro, uma artéria tem que dar uma obstruída, né? Vamos ver o cheiro. Esse aqui tem um cheiro diferente. Não tem cheiro de presunto também. Mas vamos ver o sabor, fubá. É igualzinho, ó. É uma bolinha. Vou pegar. Vamos comer, pra não ir ver. Hum! Esse é mais gostoso, fubá. Dá a impressão que tá masticando o isopor ainda, mas é um isopor mais saboroso. É uma caixa que ficou mais tempo no depósito, né? Pegou um tempero a mais. Mas é gostoso isso aqui. É um pouco mais salgado. Deve ser isso que eu gosto das coisas salgadas. E se não tiver sal, daí não adianta, né? Eu preciso que eu dê uma abaixada na minha pressão. Espera aí. Hum, hum. Esse de presunto é mais gostoso. Mas não tem sabor de presunto. Só pra deixar claro também. É creme mais salgado. Ai, vou comer mais outro. Tô com tanta fome agora. A gente fica cansado, com fome, com tristeza. Devemos... A vida não é fácil, fubá. Não é fácil. Experimentar isso aqui, fubá. O que que é? É um cookies sem glúten. Eu não sei o que que é glúten. É de morango com cobertura de chocolate. Também é zero açúcar, zero lactose e zero emoção, né? Vamos abrir aqui pra ver. Deixa eu ver o cheiro. Ai, o cheiro é delicioso, fubá. Olha o cookie, que jeito que é. Parece uma bolachinha mesmo. Vamos experimentar pra ver que sabor que tem, que às vezes é gostoso. Hum. Esse aqui é gostoso, fubá. Não vi diferença de um outro biscoito assim, que seja... Que não é vegetariano. Vegetarianos, veganos. Eu sei lá. Essas coisas. Não é diferente, mas eu gosto... Nossa, gostou o seguinte. Hum. Esse aqui eu gostei. Esse aqui com copo de Coca-Cola, que é pra dar uma balanceada na naturabilidade da coisa, né? Pra não ficar muito longe do infarto. Vira uma delícia. Ai, credeiro, eu fico falando. Já dá um ataque no meu coração no meio do vídeo aqui. Quero só ver. E tem esse daqui, fubá. É uma gelatina vegana. Ah, e eu já ia perguntar pra vocês. Mas se gelatina é feita do animal, como que conseguiram fazer? Aqui já tá escrito, ó. É uma gelatina de algas marinhas, querida. Que nem a prótese de silicone da Angela Bismarck. Algas marinhas. Isso aqui é sabor de abacaxi. É aquela gelatina que a turma chama de agar-agar. Já viu na televisão, na internet? Sei lá. Já viram a turma falar aí nesses dias da internet? Que a gelatina de agar-agar. Vamos abrir pra levar. Nossa, mas essa gelatina, agora que eu percebi, não precisa de geladeira? É uma gelatina pelegrina que sai viajando assim. Não precisa gelar? Ai, que cheiro gostoso. Cheiro pra vocês verem aqui a tampa. Não vai lember a tampa pra cheirar. Cheiro pra vocês verem. Deixa eu pegar a cunhela pra poder tirar um pedaço. Pra nós saber o sabor do veganismo. Vamos ver se é igual a outra gelatina. Ah, não. É totalmente diferente a textura, fubá. Nossa, ele tem uma textura de... Como que eu posso dizer? A hora que eu passei a cunhinha aqui. De flan. Lembra daquele flan que a gente comprava? Aquela comercial falava tão gostoso. Se vocês lembrarem desse comercial, um beijo fazinho pra vocês virem. Vamos experimentar pra nós saber o sabor que tem. Ai, que delícia. É mais gostoso que a gelatina do bocão. Eu sou da época que tem comercial do bocão, querido. Vocês também são. A textura dele parece... Lembra daquela geléia de duas cores que a gente comprava no bar? É a mesma textura que você morde, fubá. Tão gostoso. Agora imagina isso aqui gelado. Ai, vou comer um pedaço. Eu sou filho de Deus também. Tá gostoso. Ai, que delícia. Será que se mastigar prótese de silicone, essa é a mesma textura? O sabor já não sei, né? Mas a textura pode ser. Nossa, adorei essa gelatina aqui. Vou colocar na geladeira e me comer o resto depois. Se eu aguentar, esperar gelar. Porque gelatina demora. E a lombriga da gente tem pressa. Ai, que garreira. Devei uma água aqui pra ajudar a descer os ingredientes. Agora tem um negócio aqui, ó. Vegan Crunch. É um... O que será isso? É um negócio de cenoura e chocolate. Não, cenoura e cacau. Alto conteúdo de fibras. Quer dizer que vai soltar a barriga. Fibra, solta a barriga ou prende a barriga? Não sei. Vamos morder pra vocês falarem o que é. Eu não sei o que é. Ai, que legal. Olha lá, fubá. Parece sola de tênis. Tem cheiro de... Quando você deixa o chocolate queimar, sabe que você vai fazer brigadeiro. Esperou muito, queimou. Tem esse cheiro. Vamos ver o sabor. Ai... Não chega a ser ruim. Eu não compraria, porque... Não sei, não tem gosto de chocolate. Parece que tá mastigando isopor. Não sei, fubá. A minha boca estranhou. A minha sombriga tá assim, ó. Ué, o que que significa isso? Ele não é ruim, mas... Não sei. Bordeu é um pedaço pra não dizer. Mais ou menos. Ai, não adianta, né, gente? Eu sou super a favor das pessoas que é vegano, que é vegetariano, por causa dos animais. Mas o sabor não é igual, né? Vai fazer o quê? Não adianta. Vamos... Olha, agora esse aqui mandar no meio dos vegetarianos, veganos, pra mim? Que é o dadinho, só que é em creme. Eu vou experimentar também, né? Pode não ser vegano, vegetariano, mas... Já que tamo aqui, né, que seja. Vou experimentar de inocente. Olha a tampinha. Eu vou lembrar a tampinha depois. Vou pegar outra coie lá. Nossa, meu Deus, cheiro. Não sei se é isso aqui. Cheiro de dadinho puro. Deixa eu catar outra coie. Ai, esse que gostoso, né? Eu sou da época do amendocrem, gente. Vocês lembram do amendocrem? Ai, eu tinha uma vontade de comer o tar do amendocrem. Amendo... O quê? Amendocrem. Eu tinha vontade de comer o tar do amendocrem quando eu era criança. Eu fui comer depois de grande. Uma vez eu comprei lá em Sorocaba, eu achei um pote de amendocrem. Comprei. Mas quando eu era criança, o amendocrem era muito caro demais. Eu passava perto e chegava a lumiar meus olhos de vontade. Vou experimentar daí, ver. Hum... É uma maravilha isso aqui, cubá. É a mesma coisa que quando você enfia cinco dadinhos na boca, mastiga um pouco. A hora que ele virou derretido, que junta o dadinho com o guspo. É isso daqui do 706. Com o guspo dos funcionários. Mentira. Nossa, mas ficou gostoso, gente. Hum... Não quero parar mais. Vou até ler minha tampa agora. Ai, que delícia. Nossa, uma... Esse aqui é uma maravilha. Não deve ser vegano, né? Deixa eu ver aqui. Será que tem leite? Não tem leite. Bom, não sei se é vegano, vegetariano, cigano ou mariano. Sei lá. Eu sei que isso aqui é uma delícia, cubá. Olha. Não vou nem dizer. Agora tem esse daqui. Tá escrito que é uma alfarroba com damasco e nozes. O que será que seria uma alfarroba nesse caso? Ou será que a alfarroba é a marca? Não tem adição de açúcar, não contém glúten, fonte de fibras. E tem o tarro damasco aqui pro meio. Vamos abrir aqui por aí, vê? Ai, tem um chocolate em vork também. Não tem cheiro de nada, cubá. Tomara que tenha sabor de alguma coisa, né? Deixa eu experimentar aqui no aí, vê. Não é ruim, mas também não é delicioso. Parece que é um damasco com sebo em vorka. É gostoso, mas eu não sei explicar qual é a diferença pra ele. Não sei. Não sei explicar, cubá. E ele é gostoso porque ele não é doce. É meio azedinho, deve ser pra cá do damasco, né? Mas meio sem sabor. Mas dá pra comer esse aqui. Eu compraria nunca nesse Brasil. Mas já que vocês deram, eu vou comer. Perder essas coisas, não vai perder nada, cubá. Eu como tudo. Mas falar pra vocês que eu vou gastar dinheiro, assim, comprando essas coisas veganas. Olha, é difícil, viu? É só se o médico falar pra mim, não coma carne nunca mais, senão você vai cair dura e preta pra trás. Eu falo assim, não, então tá certo, sou médico. Não vou mais comer carne. No primeiro churrasco que tem, chega a lembrar a grelha de vontade, né? Nem que queime a língua. E vou experimentar essa aqui, cubá. É um mix de nudes. Vamos ver. Ah, é barrinho de cereal, cubá. Lá, ó. Hum, esse aqui é bom. Sabe o parágrafo que eu tô comendo? Um pé de moleque, só que um pouco mais chique. Sabe aqueles pés de moleque de bar? Só que vendido, assim, numa padaria finíssima. Nossa, é gostoso isso aqui. Hum, isso aqui se entra uma castanha no buraco do dente da gente, é só berro, querido. A gente chega a sentir a alma da gente, olha que morde. Quem já teve dente podre e carinhado sabe como que é, né? Mordeu a coisa doce, foi lá no buraco, querida. Você olha pra cima, você chega a enxergar a lua em 3D. Esse aqui eu gostei. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Vamos beber uma água que tem uma castanha entalada aqui na garganta. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Vou comer mais alguma coisinha aqui só pra matar a minha fome. Eu tô tão cansado, fubá. Tem que editar mais um vídeo ainda. Aí vai parte, né? Graças a Deus é meu serviço e é um serviço abençoado. Ai, vai cancelar em tudo. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma olhada, fubá. Eu vou ficar feliz se eu desoiar. Quem não tá inscrito no canal ainda, por favor, gente. Tá assistindo até aqui, não se inscreveu. É um desaforo, né? Pelo amor... Oi? Pelo amor de Deus. Aqui do lado tem dois vídeos esses dias, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Suco, bebida de canceira, cheio de serviço na sua casa. Vá deitar e deixa pra manhã. Mentira. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.